Salve, salve aí família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Resenha Alve Verde Já quero pedir desculpas aí, tá? Caso estiver vazando um som de fundo aí, que eu tô na loja, tá? E aí o rapaz ali do açougue ali, ele fica anunciando as promoções no microfone, então eu já quero pedir desculpas, quero pedir a sua compreensão e também já quero pedir o seu like, tá? Seu like ajuda demais aí o canal, certo? Então deixe seu like caso você estiver gostando Se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilhe nossos vídeos aí para chegar para mais palmeirenses para chegar para mais torcedores também de outros clubes, não tem problema nenhum, certo? Vamos aí rumo aos 3 mil inscritos, tá bom galera? E sejam todos bem-vindos aí mais uma vez para mais um vídeo do Resenha Alve Verde Bom, hoje eu vou explicar um pouquinho aí, né? Vou até falar um pouco a minha opinião sobre essa guerra aí de Palmeiras e Flamengo Isso daí é bom para quem, gente? Na moral agora, na moral, vamos trocar essa ideia aí Essa guerra aí de egos, tá? Porque para mim é guerra de egos É bom para quem isso aí? Para ninguém, mano, para ninguém Isso daí só prova cada vez mais que o futebol está decaindo Entendeu? O futebol está caminhando para o outro lado O próprio Flamengo aí, eles voltaram antes das recomendações, antes das autorizações Pressionando para querer voltar ao Campeonato Carioca, certo? Então não tem que ficar pedindo adiamento Foi na CBF Foi no... ameaçou ir na justiça, né? Acho que foi até o STJD Aí o sindicato dos atletas de São Paulo emitiu uma nota aí Aí o Palmeiras vai, os atletas emitem uma nota Aí o Palmeiras fala que é contra o adiamento Gente, isso daí... Isso daí é ruim para todos Entendeu? Isso daí é ruim para todos Eu só acho que o Flamengo não tem moral nenhuma de pedir um adiamento Aonde ele foi um dos primeiros a querer voltar E voltou Pressionou, pressionou, pressionou tanto que voltou Entendeu? Então é consequência Ah, Pedrão, pode contaminar os jogadores do Palmeiras É consequência Todos não quiseram que voltasse? Todos não eram a favor desse protocolo aí? Não estão seguindo o protocolo? Creio eu Creio eu que todos estão seguindo os protocolos aí Né? Então, se o Palmeiras estivesse vindo aqui, lá atrás Não, temos que voltar aos treinamentos Que não sei o quê Eu ia estar falando aqui também Tá? Se fosse o Palmeiras querendo adiar essa partida Eu ia falar Não Que hipocrisia é essa? Que bagulho doido é esse, mano? Vocês não quiseram voltar lá atrás? Então eu digo o mesmo para o Flamengo Tá? Esse jogo vai acontecer Certo? Não tem como prever Né? Um jogo bom Até porque eu estou achando que o Flamengo Não vai vir para jogar bola Tá? Eu acho que o Flamengo vai estar É... Vai estar meio que até pressionado Né? Com toda essa situação aí Então eu acho que o Flamengo vai vir mais para destruir Né? Mais para querer acabar com o jogo aí Do que jogar bola Tá? E eu acho que com o Flamengo Mesmo com todos esses desfalques Tem totais condições De vir aqui No Allianz Parque E fazer um grande jogo O Goiás com 15 desfalques Dificultou muito para o Palmeiras A gente viu Certo? A gente viu E em relação ao Palmeiras Como que eu posso prever um bom jogo? Se o Palmeiras não joga em 2020 É raro Um ou outro jogo aí Na volta da pandemia Que perdeu lá para o Gambá Foi um jogo bom Mas perdeu Fez um jogo bom Criou bastante Contra o Santos E depois? Contra quem? Que jogo que você lembra Torcedor que o Palmeiras foi bem? Comenta aí embaixo aí Então não tem como projetar um Palmeiras e Flamengo Tá? Eu Eu aqui já falei ontem na live Para mim é jogo para empate Eu acho que vai ser um a um Certo? Então É só recapitulando Essa guerra É guerra de egos Tá? Não é bom para ninguém Beleza? Comenta aí embaixo o que você acha Quem que é favorecido com isso? Ninguém Quem perde somos nós, torcedores Quem perde é o futebol Cada vez mais Tá certo, galera? Eu espero aí que É Que os jogadores do Flamengo se recuperem Né? Eu espero que os jogadores do Flamengo Voltem As suas atividades aí Quando tiver Tudo ok Beleza? E se acontecer com os jogadores do Palmeiras Da mesma forma Certo? Isso daí é consequência Não quiseram voltar Não pressionaram para voltar O Flamengo voltou bem antes Né? O Flamengo voltou bem antes Se o Palmeiras tivesse voltado antes Eu ia estar aqui Falando a mesma coisa Podem ter certeza Tá certo? Então Para domingo aí Eu creio que o jogo Deu um empate Né? Porque o Palmeiras A gente não consegue O Palmeiras não é estável O Palmeiras ele mantém Uma regularidade, né? Joga todos os jogos Mal Dificilmente o Palmeiras Faz um jogo bom Que a gente lembre aqui Certo? Então, rapaziada É... Quero pedir para você aí Se gostou do vídeo Deixa o like Tá? Vou ficando por aqui Compartilha os nossos vídeos Beleza? Se inscreve se não for inscrito E já de novo Desculpe o barulho aí O barulho externo Tá bom? E hoje tem Pedro Na resenha novamente ao vivo Domingo vai ter pré-jogo ao vivo Pós-jogo ao vivo Então É... Dê essa moral pra gente aí Certo? Das mídias alternativas menores Vamos rumo aos 3 mil inscritos Conto com a ajuda de vocês Beleza? Tamo junto E avante palestra Tchau! Tchau, tchau.